e vamos aventura eu consigo construir alguma coisa aqui nossa parada que ele pede aqui vamos lá vamos lá partiu os dedos e vão até nível o louco escolhe o nível vou ler o nível da masmorra e agora qual nível será que eu consigo vou tentar no nível 5 acho que no nível 5 consigo em mas eu não posso ir no nível 5 tem que clicar não não sei qual música tu mais gostou do terraria por enquanto aquela da noite aquela da noite quando anoitece é bem bacaninha eu entrei não tinha que ter aumentado o dano achei que tinha visto assim aumentou cara nossa o som tá bem alto peraí eu acho que o som tá um pouquinho alto a musiquinha tá um pouquinho alto aqui mano eu abaixar um pouquinho aqui tá beleza obrigado pela follow ana vitória obrigado pela follow eu acho que é bem vinda mas aumentou o dano pô aumentou sim ah ah legal eu explora mas morro ó eu achei que era só tipo matar os inimigos e tal mas não ó acho que tu vai passando exatamente onde eu acho que é isso também seria bom mapa em é mas o jogo não ó ó ó ué cadê minha espada ué eu não tô conseguindo ai calma aí tá aqui a espada nossa foi só um mano nossa foi só um mano caralho ó só um mano caramba ferrou meu teclado tá tá bugando aqui peraí eu vou fazer um negócio aqui calma aí meu teclado tá bugando aqui é atacar com espada eu vou mudar aqui vou colocar no x x x pronto ok ó e agora sim a não uma comida aqui por favor dano pois é também tô lembrado a roupa eu tô lembrado agora jota mas eu tenho lembra alguma coisa assim eu lembro de alguma coisa assim que tinha também caramba então eu gasto energia aqui ó fazendo os negócios aqui então é bom levar uma comidinha para cá em para recuperar meu fôlego né eu não sei se essa poção que eu peguei a nossa poção aqui é para aumentar a vida então vamos lá beleza por enquanto tá tranquilo né só minha energia que tá né já tá meio beleza beleza eles nem me dão me dano eles não me dão dano os morcegos ah eu preciso desses bichos aí caraca essa espada dá muito dano mano ó eu só dou um hit nele de mania de morre caramba então tem 15 níveis a masmorra caralho que loucura hein essa é a pergunta rafone celular ou fone fone obviamente fone fone com certeza tá beleza vamos para cá por enquanto tá tranquilo né agora era para ter pegado comida hein mano ah mas eu posso comer a lentilha né pô mas a lentilha posso é posso comer a lentilha a lentilha recuperar 11 de energia é qualquer coisa uso a lentilha nossa double kill que isso uma piscina é uma piscina mano ah por enquanto eu não achei nenhum prego ensanguentado aqui né é por enquanto é bom que eu tô coletando recursos dos inimigos né vários inimigos aí caraca eu tô muito forte hein olha o que a gente achou aqui ó mesa de tortura eita porra isso que é nível 1 né o nível 1 a gente tem que esperar que vai ser tranquilo né ainda mais que eu tô com uma espada de aço e armadura de aço então acho que vai ser tranquilo opa beleza beleza peguei destruir sucata aqui ferro velho mas fone em português é celular eu tô ligado mas foi de propósito mesmo foi de propósito mesmo pra a pronúncia ficar no 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 br de fone mas a escrita na gringa né na gringa de fone né que aí meio que é um sentido duplo tá ligado quando um gringo vê o nome ele vai pensar em uma coisa e quando o br ouvi o nome ele pensa outra fica quieto fica quieto deixa eu ver o que tem pra cá beleza beleza opa beleza tamo bem ande faz bem pra saúde com certeza ande faz bem pra saúde caminhar faz bem pra saúde correr faz bem pra saúde era isso que tinha aqui então vamos vazar né acho que a gente explorou tudo deixei passar alguma coisa não né vamos lá entrar e aí agora e agora aqui é o nível 2 eu voltei para o início acho que aqui ó aqui olha lá falei é quebabe assado o dano recebido é reduzido bom mas aí eu nem preciso me preocupar né porque tipo eu quero de aumentar o dano você causa dano extra nos monstros bem que nem precisa né cara eu tipo eu tô o único problema ali foi o fôlego mesmo ah mas é que tá ali aumenta bastante o fôlego né então realmente vale a pena acho que vou fazer esse aqui da abóbora fazer esse aqui da abóbora vou pegar lá o filé de peixe e abóbora para fazer ou então eu faço esse do esse aqui gasta cogumelo né vamos pegar lá a gente ver aqui o que que eu faço vou pegar aqui ah cadê os filé de peixe foda olha que eu só tenho filé de qualidade alta mano dá para bora fazer uns filé aqui de qualidade baixa tá aqui qualidade de filé esse aqui ahn produzir ai delicia fazer mais vou pegar o pão ali caraca mano é comendo aquele pãozinho assistindo a live de leve né e o cogumelo cogumelo ou é o negócio que minhas abóboras são tudo de qualidade prata né mano a gente tá no dia do bispo tem que ir lá na igreja e dar uma rezadinha vamos fazer aqui o Caleb assado né aumentar a qualidade não consigo aumentar ah tá aqui pronto vamos fazer agora opa colocar combustível ih não tenho combustível putz vamos pegar aqui umas caramba tá noitecendo já vamos lá vamos lá rezar vamos rezar eu tô lucrando bastante na igreja mano que eu fiz uma oração nova aí eu tô lucrando bastante eu não posso deixar passar o dia não senão eu vou perder essa oração aqui que eu fiz ó ahn oração por doações essa aqui ó oração pela prosperidade ela aumenta cara ela aumenta o meu ganho de de moeda opa tem gente aqui pra pra rezar ah lá peguei fé e ela me dá um ela me dá um item quer ver eu vou mostrar aqui pra vocês vamos rezar aqui ela me dá um item que ela me dá um item que aumenta minha reputação com o npc né pra poder ter melhores itens com ele é um tipo um pergaminho alguma coisa assim caminho da dor é uma parte secreta do palácio branco o palácio branco é complicadinho pra quem tá destreinado é não aí depois de morrer umas três quatro vezes você um pouquinho de calma e concentração você assimila ali os inimigos e começa a jogar melhor olha lá tá vendo aqui ó eles me deram sete de fé olha lá ó sete de fé e benção do comércio essa benção do comércio ela melhora minha reputação com o npc vou já mostrar aqui pra vocês olha lá ó oferendas recolhidas duas pratas e noventa e seis bronzes e ainda vem um bônus ali ó bônus de dinheiro uma prata e setenta e quatro bronzes então porra peguei aqui quase que mais de quatro pratas aqui vamos lá é eu tô no nível quatro ainda caramba eu tô no nível quatro e já começou a aparecer aqueles bichos um pouquinho mais forte hein eita eu não vim aqui que bicho é esse olha prego ele deu prego ensanguentado era o que eu precisava mano eu não vim pra cá não tem um bicho diferente aqui maluco e ele nossa ele não morreu com dois hits hein eu tive que dar uns ele não morreu com um hit aliás eu tive que dar uns três hits pra matar ele caraca mesmo com a espada de aço e a armadura de aço eu não consegui matar ele tão rápido hein e então se no nível quatro já tá dando os inimigos assim imagina nos últimos níveis caraca ele ferrou olha lá vem lá vem olha lá três hits pra matar três hits pra matar ele mano caraca três hits gente perigoso hein a situação está ficando perigosa aqui dentro da masmoura eita eu acho que eu vou morrer né caraca caraca ele esquiva ainda meu deus velho caraca velho vamos ver senhor rato cadê ele ah tá aqui tá aqui mano tá aqui o balde que tu pediu ah sangue pagão isso vai funcionar eu não vou com a sua cara mas vou levar é sua ajuda em conta beleza e os pregos que ele pediu boa esses pregos podem quebrar o selo quando estiver tudo pronto vocês todos vão poder vão vão ver o poder dele beleza peguei uma história aqui faz tempo que estou esperando por este momento e agora está tudo pronto você vai ser o primeiro a testemunhar a invocação dele na verdade tem muita coisa para fazer é melhor eu ir embora fica ou você vai ser punido tudo bem então caraca filho da mãe auro chiquino aperino o que é isso era isso que deveria acontecer não alguma coisa deu errado parece que tem parece que tem muita coisa dando errado cala a boca preciso incluir uma anotação no meu caderno infinito matar o fornecedor de pergaminhos aquele desgraçado aquele desgraçado miserável disse que fez uma cópia exata da página do livro que eu precisava parece que eu preciso pegar o livro original você conhece alguém da universidade? conheço um cara, o astrólogo se não me engano ele costumava trabalhar lá que coincidência parece que você é meu amuleto da sorte eu devia cortar sua mão e carregar para todo lado é zoeira pede para o astrólogo trazer o necronomicon da biblioteca da universidade aí eu fico te devendo e não é pouco então agora ele já está pedindo o negócio do preciso de um selo real vendeu mais ali ó tá aqui aí garoto vendeu mais aqui em? vendeu ó caramba vendeu 13 vinhos de qualidade prata e vendeu uma pinga ó vendeu uma pinga ó vendeu uma pinga ó vendeu uma pinga ó aí total, dinheiro total, 27 prata e 50 coroas ó, eu estou com quase qualidade 3 aqui ó, de estrela eu acho que quando eu pegar a qualidade 3 de estrela eu vou liberar isso aqui ó estrela da reputação eu acho tem mais alguma coisa que dá para construir? mesa né, mas não tem slot interessante conte-me sobre conte-me conte-me de novo cerveja pode ser inventário vale a pena deixar isso aqui para ele dar isso aqui para ele? eu vou deixar aqui né, vou deixar uns deixar 2 com ele para ver se alguém compra, sei lá tá ficando top né, Banzai beleza, já está com 16 de qualidade o cara está bugado aqui? tá bom né caraca mano, eu não sabia que dava para destruir os vasos ó ó, e vem semente nos vasos, nossa mano putz, é muita coisa para pegar mano aqui dentro foda ui caralho caralho a merda eu preciso de alguma coisa para recuperar o fôlego é, eu tive que comer o peixão lá de ouro beleza merda caraca, ainda não estranho, está demorando tá demorando mais do que o normal Deixa eu ver aqui Quanto tempo de live a gente tá Tá com 3 horas, né Bom, eu vou Então eu vou encerrar essa live aqui Beleza? Tá encerrando a live agora Bom, fiz um progresso bom Explorei a masmorra Fiz progresso com o rato Fiz progresso na taberna, né Comecei a fazer vendas lá Criei lá as mesas Criei o armazém De artefatos Então de pouquinho em pouquinho O progresso tá aparecendo Vou tentar dar uma farmada em off Pra fazer algumas coisas Pra deixar agilizado pra próxima live E é isso Obrigado aí Galera que participou, galera que curtiu